Não há quem sofra no mundo como uma mãe amorosa Seu sofrimento é profundo e vive triste e pesarosa Cuidando dos filhos seus, entregando-lhes a Deus e a Maria concebida Perde a saúde e o sono e às vezes do abadono termina o resto da vida Quando o filho cai doente e a mamãe pra lhe servir Passa a noite paciente sem ter direito a dormir Do seu filhinho cuidando, beijando, acariciando, tristonha e aperreada Com o coração sem dolo, deita seu filho no colo e amanhece acordada Depois que amanhece o dia, começa a luta diária Dando auxílios, garantia e assistência necessária Depois que a família cresce, tem moça que se vaidece Nem sequer se lembra dela Começa arranjando amores Mas não se lembra das dores que a mãe padeceu por ela E quando é um rapazinho muda logo a diretriz Os pais dispensam carinho e vai para o sul do país Lá se enterta e com ganho, prazer de todo tamanho Não se lembra mais de cá Na farra e na bebedeira Esquece a mãe verdadeira e termina a vida por lá Uma mãe derrama prato pelos cílios toda hora Pelo cílios sofre tanto, mas cílio nenhum lhe adora Uma filha finalmente só sabe o que uma mãe sente Quando um filhinho ela tem Filho que do pai esquece Só sabe o que o pai padece Quando ele é pai também Se por casualidade o filho errar uma vez Nas mãos da autoridade é conduzida ao xadrez A mamãe banhada em pranto envolve a face No manto numa tristeza sem fim Com o rosto em lagrimado De chorando ao delegado Salte ele e prenda-me Se a mãe vê o filho dela numa luta com alguém Pelo amor que tem ela entra na luta também Sem respeitar tiroteio do barulho Entra no meio com o peito encorajado Se transformando em guerreira Passa por bala e peixeira e vai buscar seu filho amado Finalmente uma mãe sofre mágoa, desgosto e tortura Coração de mãe é cofre de se guardar a magura Pelo silo estudo faz Além disso ainda é mais cativa do seu dever Não tem descanso um segundo Que a pobre mãe neste mundo só nasceu para sofrer Não tem descanso um segundo Que a pobre mãe neste mundo só ficou para sofrer Amém Amém